Olá galera do canal, você beleza? Mais um vídeo, gente. Primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho, gente. Meu Instagram está passando aqui embaixo pra vocês, gente. Então, aproveita lá e segue, beleza, galera? E bora pra abertura. O pessoal deve estar perguntando, Raquel, você tá sumido? O que aconteceu, gente? É porque eu tô com os compromissos aí, e aí eu dei uma sumida no YouTube, né? Tanto que ontem eu nem postei vídeo, e hoje eu tô postando um mini vlog pra vocês, tá bom? Então, o pessoal que pergunta, Raquel, você tá bem? Tô sim, eu acho que tô ótimo. Eu vim gravar esse vlog aqui pra vocês, tá? Hoje, vou tirar meu tênis agora, colocar meu chinelo, porque eu vou tomar um banho, né, gente? E aí, gente, eu não sei ainda se eu vou gravar vídeo, mas vídeo hoje, né? Que hoje é na quinta, tô postando vídeo na quinta hoje, tá? Esse vlog vai ficar muito pequenininho, tá, gente? Esse vídeo, eu não sei a hora que ele sai, mas vai ser postado hoje na quinta mesmo pra vocês, tá bom? Pra vocês não ficarem sem vídeo. E aí, gente, eu ainda tô decidindo os dias que eu vou postar vídeo pra vocês. No caso, gente, não vai dar pra postar todo dia, agora, tá? Mas aí, eu vou tentar postar, tipo, um na segunda, aí, tipo, segunda, eu tô pensando em postar segunda, quinta e sábado, né, no caso. Mas se não, eu posto um na segunda, quarta, sexta e domingo, tá? Tipo, um dia sim, um dia não, tá bom? Pra vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? Gente, quem não me segue no Instagram, segue aqui, que tá passando aqui embaixo. E eu fiquei muito feliz, gente, que eu cheguei a 700 inscritos. Eu não tô acreditando aqui. Olha, eu tô fora, gente, porque eu vou tomar num belo banho, né, gente? É ozinho da rua. Olha o mico que eu tô pagando, gente, gravando vídeo, meu Deus. Quase que a portinha aqui foi pro Beleléu. Vamos ver, gente, o que que tem de comida, né? Um belo feijão, macarrão, mas eu vou comer só macarrão, gente, porque macarrão com feijão não combina, né, gente? E aí, gente, tem um belo frango, né, gente? Ó, hoje tá bom pra gravar, porque o fogão tá limpo, né, dá pra gravar. Aquele dia, nossa, mal vergonha eu passei, gente. Vou tomar um belo banho, né? E aí, daqui a pouco eu vou jogar, e amanhã eu vou ter que cortar cedo, né, gente? Mas, enfim, se eu não gravar vídeo hoje, eu vou gravar amanhã, né, mais vídeo pra vocês. E eu tô querendo fazer só formato de vlog, gente, porque ultimamente eu tô sem ideia de vídeo pra gravar. Não tenho o que falar, sabe? Eu fico perdido. Por isso que eu tô postando vlog pra vocês, beleza? Se vocês tão gostando, comente aqui embaixo, beleza? E aí, quando eu acabar meu banho, eu volto aqui pra vocês, tá bom? Pronto, gente, tô no meu belo banho. Agora eu vou esquentar a comida, né, gente? Gente, tem gente que, né, chega da rua só lava a mão, gente, mas tem que tomar banho, né, gente? Ai, de quem eu pegar que só tá lavando a mão, gente, chega em casa. Mas é isso, gente. É, eu não vou comer arroz, eu acho, já vou comer feijão, macarrão e carne, né? Nossa, eu tô com uma fome, gente. Sair de casa era... Oito horas. Nossa, até agora eu tô sem comer, gente, juro pra vocês. E, nossa, mano, muita fome. Eu vou lá pra cozinha, vou levar vocês lá pra cozinha. E daqui a pouco eu venho aqui no meu Instagram, tá? Pra mostrar um negócio, gente, que aconteceu que eu fiquei muito feliz. E hoje eu fiquei muito feliz, também tô realizado, gente. Desde ontem, ontem, eu tô muito feliz, muito realizado. Em breve vocês vão saber o porquê, tá? Eu tô muito feliz, sério. Mas... Então, vamos lá, né, gente, na cozinha. É... Peraí, deixa eu arrumar a câmera. Deixa eu acelerar aqui, ó. Será que... Eu não sei se vai ficar escuro, gente, mas enfim. Eu vou esquentar o feijão agora. E... E eu vou mostrar daqui a pouco um negócio pra vocês, tá bom? Porque eu fiquei muito feliz. E, tipo, tô me sentindo muito realizado, gente. Eu tenho que agradecer o povo que me segue, né? Gente, o fogo daqui de casa tá de palhaçada com a minha cara. Você liga ele, ele não liga de jeito... De maneira nenhuma. Não vou esquentar o frango, porque até o... Porque o frango, gente, ele tá super quente, né? E esse fogo tá muito ruim, gente. Nossa! Você acende ele... Nossa, o fogo veio quase na minha cara, gente. Você acende ele, demora uma década pra acender. É uma palhaçada, gente. Uma palhaçada, né? Gente, eu não ia comer macarrão, mas eu vou comer, gente, tá? Além do mais, gente... É... Eu, quando eu como macarrão, coloquei tipo... Porque eu gosto pra caramba. O que eu não gosto de fazer é secar a louça. Eu gosto de lavar, até gosto. Mas secar a louça não é comigo, né? E aí, gente, eu vou colocar um pouco de água nesse macarrão. Que não queimaram, né, gente? Porque se não o macarrão queima, né? Vira... Vira carvão, né? Gente, antigamente eu odiava feijão. Eu não gostava. Eu preferia arroz do que feijão, falar a verdade. Hoje em dia eu gosto dos dois, né? Mas eu gosto mais do feijão, gente. Então, né, gente? É isso. Gente, eu não vou fritar porque eu fritei muito batata frita, né? Eu amo batata frita, gente. Eu sou apaixonado por batata frita. Aí tem esses molhos aqui, ó. Que eu uso às vezes no arroz, na comida, né? Mas eu vou usar esse, o ketchup hoje. Pra colocar no macarrão. Porque eu gosto pra caramba, né? Maionese eu não vou usar. Enfim, eu vou mostrar isso, mas eu não... Ai, gente, olha o que que tem aqui em casa. Um belo, maravilhoso vinho. Deixa eu beber água, gente. Porque água, beber água é muito bom. É importante. Bebam água, gente. Bebam água. Até porque, gente, água é muito bom, gente. Muito bom a água. Ela... Você fica mais jovem. É muito bom, gente, água. E eu vou fazer mais esse formato agora pra vocês em minha vlog. Amanhã, se der, eu gravo um vlog pra vocês. Eu vou ter que começar a gravar um vlog atrás do outro, na verdade, né, gente? Porque eu tenho que talizar meus vídeos, né? Eu vou, gente, vou fazer assim com vocês. Ó, eu vou postar vídeo segunda, quarta, sexta e domingo, tá bom? Espero que vocês entendam, tá? Se eu não posto... Eu tô pensando segunda, quarta, sexta e sábado, tá bom? Mas eu acho que eu vou postar no domingo também, porque domingo é bom postar, né, gente? Domingo é bom mostrar um pouco da minha vida. E, gente, quando eu for pra casa do meu pai, eu vou gravar um vlog pra vocês também, tá bom? É, porque esse mês vai ser o aniversário do meu pai. E aí eu posto o vlog pra vocês, beleza? O meu, gente, é mês que vem. Então, gente, me deem um presente, por favor. Vai lá no Instagram, gente, me chama no Instagram. Gente, eu queria tanto o Telestia Fios 2, mas... É, cara, eu sei, mas eu queria tanto, gente, de presente, eu ia ficar tão feliz. Eu ia me sentir a pessoa mais feliz dessa vida, gente. Sério. Quero muito, muito o Telestia Fios 2. Quero muito. Então, aí, gente, isso é que eu vou gravar pra vocês. Eu vou mostrar, é porque eu estou muito feliz, né? E isso aí, gente, já volto com vocês. Eu amo, gente. Salgadinho. Hum, fandangos ainda, gente. Fandangos é o melhor salgadinho. Muito bom. Ó. Gente, isso é tão maneiro que faz isso. Quando eu tô esquentando a comida, eu como geralmente salgadinho, né? Eu gosto muito. Entre vocês. Tá de boca chega, mas tudo bem, né? Eu tô com muita fome. Hum. Ó, eu amo. Fandangos, eu tô viciado de fandangos, juro pra vocês. Eu tava muito viciado de requeijão, mas aí eu enjoei, sabe? Engasguei. Tinha engasgado, gente. Ficou preso na minha garganta. Um é que eu não... Um é que eu tô falando a voz, né, gente? Mas é isso aí. A comida já esquentou. A comida já esquentou. Mas... Não consigo parar, né? Não consigo parar, né, comer. Meus vagos tá muito aleatórios, gente do céu. Tá muito aleatórios, sério. Eu amo. Eu amo. Já comi isso todo dia. Fandangos me patrocinam. Vai ficar muito feliz. Hum, 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 hum. Nossa, não tem pra mim isso aqui. Sabe o que eu tinha maniante? Sabe o que eu costumava fazer, gente? Eu colocava salgadinho na comida. Ó, se eu arrumava. Hum. Muito bom. Gente, vocês perceberam que eu tô falando melhor agora nos vídeos? Tipo, eu não tô enrolando mais, mano. Vocês perceberam isso, gente? Tipo, eu tô falando mal bem agora, mano. Meu. Tô me enganando muito bem agora no YouTube, sério. Eu vou mostrar um negócio pra vocês, tá bom? Olha lá como eu vou. Vocês me seguem já no Instagram? Não me seguem, gente. Aproveita lá e segue. Tá? Arroba Rafimora24. Aproveita lá e segue. E, meu, eu fiquei muito feliz, gente. Ó, eu tô com 1.606 seguidores, gente. Tô muito feliz. Gente, vocês viram a live que eu fiz ontem? Meu, que vergonha. Nossa, meu Deus. Tipo, eu dormi, gente, na live que eu tava fazendo. Eu dormi, meu. Mão vergonha, gente. Fiquei com muita vergonha. A live aqui, gente, tem 3 visualizações. A live de 700 inscritos que eu fiz pra vocês. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, gente. Vou mostrar duas. Se tiver música, né? Ó, gente. Meus canais seguidores de 700 inscritos. Tô muito feliz, gente. Aí eu fiz, né, os meus stars, gente. Gente, aproveita lá e segue. Que eu tô gravando bastante story agora, viu, gente? Aproveita lá e segue. Pede pro pessoal me dar sugestão de vídeo. Se você tiver alguma sugestão, vai lá na minha foto e comenta, tá, ó, gente? Dessa votação aqui que é a página é doelo, arroba doelo de fotos. Só vocês precisarem lá que vocês vão ver, gente. E eu fiquei em 7... Ai, como se fala? Em 7º lugar, gente. 532 votos. Mano, eu fiquei muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Agradecer até o pessoal, gente. Que... Né? Que votaram em mim, né, gente? Agora vamos lá no meu canal, né, gente? Bora lá. Cadê o bendito canal? Ó, gente. Nesse momento eu tô com 722 inscritos. Meu último vídeo eu vou postar de um dia atrás. 17 visualizações, né? Eu fiz o menor vlog do YouTube. É... E eu tô, gente, com... 27.347 visualizações. Meu, tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Vamos ver os vídeos que o pessoal postou hoje. Ai, não gosto desses anúncios, gente. Mas é com anúncio que o pessoal ganha, sabia? Ó, tem vídeo da vó da pomba. Meu, eu adoro ela, gente. Ela é da hora. Ó, tem os stories que o pessoal posta, né? Eu sigo todos esses canais, gente, ó. Blog das irmãs. O Thailson Silva, né? Blog das irmãs. Na verdade é Marimbomba, né? Que é o mesmo canal da Blog das Irmãs. O Arthur Vini, adoro. Gero e Cheiro. Marília Mendonça, né? Thaís e Thalissa Matsura. Canal PeeWee. Cauê Felipe, gente. O Cauê Felipe é babado. Adoro ele. O Mermote Show. O Cleco Lute, gente. É muita gente. A Malena também. Gosto muito da Malena, né? Ela fez um tipo um ator pela Casa Dela Nova, mas... Vai estrear hoje às 18 horas, gente. Ó, tem vídeo novo da Malena às 18 horas. Não percam, que eu gosto muito dela, né? É... Ai, a Mindy Candy, gente. Eu adoro a Mindy, gente. O... Área Secreta também, né? Ó, a Thaís está ali. Tá Matsura, gente. Ai, eu gosto muito. Mas é isso aí, gente. Então, gente. Aproveita lá e se inscreva no canal, tá? É... Compartilha com seus amigos, gente. Pra gente bater os 800 inscritos, gente. Tá? Que eu já cheguei em 700. Tô muito feliz. Então, aproveita lá, gente. E se inscreva no canal. É... O que mais, gente? É, se inscreva no canal, né, gente? Que eu tô gravando um vlog pra vocês. Então, tá postando nesse canal. Então, é isso, gente. Ai, deixa eu mostrar meu... Meu antigo canal pra vocês, gente. Gente, esse lar tá assim porque caiu no chão. Lembra que eu falei pra vocês? Ficava de uma altura de 2 metros, né? E aí, gente. Meu canal antigo era Rafael Calypso, né? Porque eu queria postar muita coisa do Calypso. Mas aí não deu certo, gente. E... Aí não deu certo, né, gente? Canal que não dá certo, não dá certo. Aí agora eu tenho esse canal que deu certo, né, gente? E é isso, gente. Ó, não achei meu canal. Mas é isso aí, gente, tá? Então, aproveita lá e se inscreva no canal. Vamos lá colocar a comida pra mim, né, gente? E é isso. Já, já eu gravo pra vocês, tá bom? Ai, gente, só vou continuar comendo uma salvatinha. Gente, vê aí. Fala pra mim se não tá com a cara boa. Esse prato aqui, gente. Do céu, tá muito bom, gente. E o feijão. Mano, o feijão tá melhor que o macarrão. Juro pra vocês. Né? E bora lá, gente. Comer. Aí eu gravo a última parte do vlog pra vocês, tá bom? É... Pra ser postado hoje, gente. Porque quando eu posto... Pera aí, deixa eu falar. A câmera pra falar com vocês. Então, gente. Quando eu gravo o vlog muito grande... Quando eu gravo o vlog muito grande... É... Não dá pra postar, às vezes, no mesmo dia, gente. Então, eu quero deixar esse vlog curto. Pra ser postado hoje. Pra vocês assistirem, beleza, galera? Pra vocês não ficarem sem vídeo, tá bom, gente? E bora lá comer. Aí daqui a pouco eu... Eu dou um tchau pra vocês, tá bom, gente? Então, gente. Finalizando o vlog aqui com vocês, gente. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Me sigam no Instagram, gente. Que está passando aqui embaixo pra vocês. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.